A proposta do Poder Executivo prevê a alteração da lei, que regulamenta a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática. Caso aprovada, a mudança tornaria viável o monitoramento de qualquer meio tecnológico disponível e poderá incluir a apreensão do conteúdo de mensagens e arquivos eletrônicos. O assunto é polêmico. Especialistas dizem que para que isso seja possível, é preciso fazer uma alteração na lei de interceptação telefônica, para que órgãos responsáveis possam ter acesso constante às conversas. Hoje, isso não é permitido. Se essa alteração for aprovada, empresas como o Facebook, que é dona do WhatsApp, Telegram, Apple e Google estariam pressionadas a colaborar com a justiça brasileira. Para essas companhias, no entanto, essa decisão colocaria em jogo a privacidade dos usuários e a confiança em seus serviços. HostGator. Seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Blackout Kabum. Ofertas em informática e eletrônicos com até 40% de desconto.